E aí, pessoal de boa? Vamos pro Binary Vice aqui, né, cara? Jogar de tina corrida da hora da cesão Caíbe, né, cara? E vamos procurar um início, velho. Nós precisamos de um início, de uma história bem legal. A história que a gente vencer, tá ligado? Simples assim. Aí, sala de item, vamos ver. Ataque fly? Não, passamos. Quem sabe eu vou até achar um treco aqui certinho, aqui. Nossa. Invencibilidade temporária. Lixo do lixo. Stick Bomb? Nem é a pauta, mas não ajuda nada, não ajuda nada. Vamos lá, jovem. A gente quer um item, tá ligado? Que a gente vai curtir demais. Aí a gente transforma nela aqui, se caso for coisa boa. E, obviamente, não é. Duas Bomba Troll. Não ajudando muito o joguinho. O joguinho tem que ajudar, que diabo é mesmo. Big Beautiful Fly. Ela se pode sozinha, né, e ela faz coisas assim. Mas é aleatório, o cara não tem controle, tá ligado? Não fica se rebatendo ali. Isso aqui é o Cursor, se eu não me engano. Chance de dar... Como é que se diz? Tem chance de tu retornar, né, cara? Vamos pular aqui. Incrível que quando a gente quer, velho. Quando a gente quer alguma coisa nesse jogo, ele costuma não dar pra gente. Não. Não vai dar nada, né? A gente tem um pouquinho de fiável o jogo ainda. Acredito é que ele vai dar uma... Um item bom pro cara começar o jogo. Porque a Yvie, tá ligado? Ela é um personagem muito forte, velho. É só tu chegar no ponto de ficar só com um coração de vida. É um coração vermelho, melhor dizendo, né? Vamos lá, jovem. Dá uma coisa decente pra nós. A gente tá na espera, na expectativa pra liberar mais coisa aqui, velho. Isso, olha isso. Às vezes o jogo parece que tem um... Um tesão em foder com o cara, tá ligado? É, já tomei o dano aqui. Não tem nada aqui. Ai do céu, velho. Isso pode nos ajudar. Incrível que pareça. Não é o melhor início, né? A gente tem que esperar pelo melhor. Bota isso aqui. E pronto. Retro Vision é só pra atravessar o cara mesmo. Pra sacanear o cara, né? Não... Boa, Poison Touch. Apesar que eu não vou ficar tendo, não encostar muito nos outros bichos aí, né? Mas... Poison Touch, né, velho? Também, obviamente, tem várias que eu simplesmente decido agora aqui. Que, tipo, não dá pra ficar dando tanto restart, tá ligado? Dar o restart é a melhor coisa que tem, tá ligado? Pra... Ah, esse aí a Retro Vision é um saco. Os gráficos já não são lido e maravilhoso. A Retro Vision consegue foder com eles mais ainda. O que que apareceu? O que que apareceu dois? Ah, isso aqui ajuda bastante no dano, velho. E esse Retro Vision não ajuda tanto, não. Deixando a tela mais bagunçada que o normal. Isso aqui é o Taurus. Os Taurus podem dar uma juntinha legal, velho. Ele vai caminhando, ele vai aumentando o dano do cara até chegar ao ponto que ele se solta e dá um dano ponteante nos inimigos. Agora vai. Agora você não conseguiu um level deal, velho. Senão tá fudido essa... Run aí, velho. Nossa, só dando dano... Tomando dano de boca aberta. Tamo bem, hein? Tô vendo bem perto do inimigo. É meio arriscado isso, né? Mas... Ó o pequenininhozinho ali, cara. Que sacanagem. Nem dava pra ver ele direito. Pegando isso aqui. Ó vai. Caralho, é que decente. Onde é que você vai ser a segunda cabeça aí, velho? Ah, você não tem o que achar nessa sala aí, velho. Se conseguir uma bomba no processo, velho... Vai ser uma delícia. Eu acho que esse erro 404 aí que tá me zoando o meu char aqui, velho. O caralho, que sorte que eu não tava perto. Que diabo é isso? Acho que fica invencível por um tempo. Vixe Maria, vamo tentar trancar isso aqui. Ah, Monster Tooth, velho. Vamo lá, né? Não é a melhor coisa que dá pra pegar. Peraí, mas se eu pegar outro treco lá, eu vou precisar do... Se eu pegar HP aí, eu vou precisar me consumir com ele, né? Eu vou precisar disso aqui. E é basicamente a minha saída, né, cara? Tá morrendo, tá fudido. Vamo usar isso. Vamo usar isso aqui. Deu, mas tamo bem rápido. The Mage Hand Up. Tá, nós temos o Guppy Scholar. Aqui é arriscado, velho. Mas tá no dano máximo agora. Agora é... Quer dizer, dano máximo não, né? Só que não tem chance mais de dar ruim pra nós ali. A princípio não é mais chance de dar ruim pra nós, né? Ô, cacete. Nossa, velho. Eu não acredito que eu ia morrer assim. Foi só me livrar dos corações e começou a zoar o jogo pra mim agora. Ah, o que é que eu tô me trancando, caralho? Eu não sei como a gente tá sobrevivendo aqui, velho. Que tá sumindo e aparecendo o coração, é... Tava doizendo. Ah, droga. Esses bichos vêm vindo de longe aí. Não Sparkly Park, Afrof... Oh caralho! Que perigo véio! O bagulho ta sumonando e sumonando o bicho, ta todo perdido aí no que que ta acontecendo. Cara, eu não gosto, bora lá, estoura ali os trequinhos, aqui não tem porque a gente entrar ali. Cara, nem uma pedra marcada a princípio, velho. Corre, pelo amor de Deus, mata tudo. Nossa, uma sala mais engraçada que a outra. Ele tá numa variação de tir e foi assim, cara, eu tô todo perdidão. Pra esse caminho aqui não é, velho. E tá uma desgraça pra achar o lugar certo. Aqui, ó. Eu tô ganhando bastante vida, cara. Não sei como eu tô ganhando tanto coração negro assim. Entrar aqui. Fire Bomb não, não nos adianta muito. Isso aqui também não é a melhor coisa pra ter, tá ligado? Mas... Vamos logo pro boss. Tá louco, jovem. É uma briga sem limites. Peraí, não posso andar pra cá? Não posso andar pra cima? A loucura, Dash. Tu não sabe nem mais pra onde tu vai, ô tonteira. Vamos entrar por aqui e pegar essas duas coisas. Ixi, aiaco. Vamos abrir na cara. Tá bom. Deu. But the Mails, Hand up. Tem duas salas. Do maldito aqui, velho. Nossa, mano. Agora vai. Você vai ser muito arriscado. Não vai ser mais. Temporário de Mane Shop ainda. Meio delas. Nós temos que achar outra sala do tesouro aqui. Pode estar em qualquer canto. E eu estou sem chave. Isso pode se tornar um problema. Nós vamos ter que achar uma chave nesse meio tempo aí para... E tentar não perder muita vida. Nossa, velho. Só se batendo aqui. Achamos outra. Beleza, vamos lá. Agora tem velocidade. Que nada de chave, tonteira. Sujável ele também. Epa. Vamos lá. Oh, desgraça. A chavinha é ela. Beleza. Isso aqui tudo ajuda um pouco. Tá. Agora nós vamos lá. Não estamos com a melhor build de todas, né, cara? Mas... Tá bom. Por alguma maneira, por algum motivo, né? Por alguma maneira, não. Por algum motivo... Nós estamos dele a receber coração negro. Eu não sei qual item que está fazendo isso. Mas está ajudando, então... Mais chave, de boa. Já se levando esse treco ali. Puxamos para cá. Tem coisa que eu nem sei como eu desvio, tá ligado? Vou ser bem sincero. Tem coisa que nem eu sei como eu desvio. Eu sei que eu consigo desviar. Só isso. Beleza. Cara, esse treco doutor aqui está ajudando bastante, velho. Ah, não deu para desviar, velho. Que sacanagem. Duas de ouro não tem importância para nós, na boa. Ah, não queria entrar aqui. Mas eu entrei sem querer. Então, já vamos pegar esse aqui. Eu nem vi, tá ligado? Só fui reto ali. Nem vi se era porta trancada ou não. Ah, Curse of the Lost. Para, conheço a coisa. Aham. Nossa Senhora. Nós queremos entrar aqui? Não. Não queremos. Certo. Mas entrando mesmo assim. Certo. Vejoかな próximo. Filhos me abalroy, juro é uma senhora, mas dá para mostrar aqui. Já entrando um Danilo em um Um Of 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 Ea. A LOKDOWN, velho. O Mongo na frente. O Mongo não é muito bom não. Posso aturar uma chave aqui para abrir ali, mas... Não ia me animar muito a fazer isso, não. Perdemos vida, recuperamos vida. Muito bom, velho. Tá inútil para nós aquilo. Tinha que ser o Krampus aí, cara. Não podia ser outra coisa. Chega a ser retardado isso aí, velho. Esse Taurus aí tá me ajudando pra caralho, velho. Ahn... Podemos só. Uh, foi rápido. Maravilha. Não, o Bomberman é. É, eu não jogo muito jogos com ele. Uhul, mais. Caralho. Cara, tá bem interessante isso aí, velho. Chega a ser idiota, velho. Que bagulho. Nossa, velho. Podemos entrar aqui também. Nossa, velho. Aham. 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 Ah, droga. Não, cara. Nós estamos mantendo muita vida, velho. Eu não sei... O que que... Ah, droga. Fizeram um cantinho. Eu não sei... Que sinergia que tem aí, cara. Que tá fazendo isso aí, cara. Mas porra... Tá garantindo a sobrevivência, sim. É a fuzé, ó. Ó, aqui, logo já aciona o Taurus, velho. Meu Taurus tá detonando todo mundo. Ó, foi pro saco. Foi pro saco. Foi pro saco. Cara, eu tenho 12 de grana. Dá pra dar uma olhada o que tem aqui. Aham. Nada de bom ali. A princípio... Na hora que ativa o Taurus, ele tá tomando tanto do Taurus e do Smith Boy ali, velho. É... O bagulho é estúpido. Ué, foi agora. Só isso aí, velho. E o dano também tá bem cabuloso, velho. Essa aí não meia janta em porra nenhuma. Então vamos lá pro... Boss, 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 boss. Tô me sentindo poderoso nessa build aí, velho. E aí eu tô indo pra lá. Que para mais, mu Lehman? Vamos ter que ser obrigada a pegar uma coisa aí, porque senão eu posso pegar esse treco aqui. Não vai ajudar muito. Aqui tem o orbital. Isso aqui é pecaque. Pecaque é perigoso pra nós. O orbital é perigoso também, cara. A gente faz isso aqui ou não, velho? Vamos ignorar. Por enquanto tá bom demais, eu só quero liberar uns itens, cara. Vamos lá. O dano tá cabuloso, cara. Não dá pra dizer que não. Uma moeda. Me ativou aqui já e meu Deus, velho. É rápido. Eu acho que eu vou poder entrar. Eu vou virar Guppy. Sabe por que eu acho que eu vou? Guppy. Ah, fodeu agora. Agora fodeu. Agora, jovem. Tamo garantido, velho. Tamo até voando já. Acertamos no meio do pulo. Caralho, velho. Agora, agora tamo garantido demais. O que é que me acertou? Achar um shopping ia ser show de bola. Isso aqui não é um shopping. Olha só, velho. Telepils. Mandou pra onde é que eu já tava, desgraça. Manda pelo menos pra um lugar novo. Descer, talvez? Não. Hematomisis. Vai me dar uma... Aranha malvada, filho da puta. Quase que me sacaneou o jogo. Amnese, ótimo. Mas eu tenho uma noção de onde é que a gente tava, então não vai ter problema. Cara, com o Gup dá pra enfrentar. Lock his horn. Tá, isso aqui... Nossa, pra ter uma noção, eu nem usei o... Pretty fly. Eu nem usei o... Como é que é o nome do maldito? O livro, cara, de dano. Os inimigos estão com medo de mim, já. May find what you desire. Pra essa vida aí, velho. Pra essa vida aí, velho. Estupido, velho. Esse Taurus tá me levando pra longe, velho. Ah, tamo aqui mesmo, né, cara? Ah, se ferrar esse aqui. Só tô atirando, não tô nem aí. Ignora aquele treco ali. Tá, ele continua com o Horde Babilônia ativado. Então... Oi! Me deu um dano que eu não esperava ali, velho. Muito bom! Não tem muito o que fazer. Tá, tá, tá. Salvamos. Aham. Dá pra colocar isso aqui aqui. E foi pro saco. Cara, é muito engraçado isso aqui, velho. Fala sério. Fala. 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 Aí! Completamos! Matamos o Satã! E The Razor! E é isso que a gente liberou hoje, tirando aqui as duas que a gente já liberou quando matou a mãe e entrou no... ...na profundidade do inferno. Então é isso! Obrigado pra todo mundo que assistiu! E não esquece de comentar, dar seu joinha, se inscrever no canal e não esquece de clicar no sininho, né, cara? E era isso! Obrigado também e até a próxima! Valeu!